Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 20 foi 40% menor que janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos. Na cidade, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, em relação ao número de furtos, houve... Então, analisando a questão, é uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Pronto, já interpretei. Já tem metade da questão. Já analisei. Já sei. Eu já tenho norte. É uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Para resolver, técnica R, você agora tem um método. Você não é mais aquele aluno agoniado. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, técnica R, comando. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Eu tenho que usar a técnica CVM. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, lá no nosso curso, você já sabe. Você já sabe qual é o comando. Pum! CVM. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, colocando em prática aí a técnica CVM. No primeiro momento, ele foi 45% menor. Então, é menos 40. E no segundo momento, teve um aumento de 45. Então, ele foi 45% maior. Aí, é só brincar. É só aplicar. Primeiro, C. C. Faz a continha. Então, menos 40 com mais 45. Vai dar mais 5. Fez a continha. Volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você muda os valores. 45 virou 4,5. E o 40 virou 4. Só que quando você volta uma casa, você vai multiplicar esses valores. Menos 4 vezes 4,5 vai dar menos 18. Aí, eu consigo dar o fatality. Mais 5 com menos 18 vai dar menos 13. Então, uma redução de 40, seguida de um aumento de 45, equivale a uma perda, a uma redução de quanto? De 13. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.